Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais, temas do seu interesse. Hoje nós temos um convidado especial que dispensa apresentação, Dóra Ni João Tempesta. Quem não conhece Dóra Ni, todo o Pará aqui, ele é muito querido. Ele foi a Cibispo aqui de Belém de dezembro de 2004 até abril de 2009. Passou um pouco mais de quatro anos aqui, quando foi transferido para o Rio de Janeiro. Nós vamos aproveitar a passagem dele aqui na capital paraense para falar sobre a jornada mundial da juventude, os efeitos, os frutos da jornada mundial da juventude, como é o trabalho pastoral no arquidiocese, numa metrópole como o Rio de Janeiro. Também vamos falar do relacionamento dele com o Papa nesses dias de jornada. A gente sabe que o Papa Francisco foi a primeira visita internacional em uma arquidiocese, foi justamente no Rio de Janeiro e Dóra Ni teve esse privilégio. Vamos saber um pouco, conversa sobre tudo. Vamos conversar sobre esse relacionamento de Dóra Ni com o povo paraense. A gente sabe que toda vez que ele chega aqui é sempre uma festa, é uma grande alegria. Dóra Ni, bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui novamente no nosso programa. Muito bem, muito obrigado. Nosso abraço a você e a todos os que se introduzem a TV Nazaré no seu diálogo aberto. Ok. Então, nós falamos da jornada mundial da juventude, que foi um momento especial para a vida da igreja, não só aqui da América Latina e do Brasil, mas de todo mundo, esse encontro do Papa Francisco com vários jovens e foi no Rio de Janeiro. O senhor foi o anfitrião dessa festa, vamos dizer, da juventude. Queria que o senhor desse, assim, uma panorâmica geral para quem está nos acompanhando sobre a jornada mundial da juventude. É. A jornada mundial da juventude começou com o Papa João Paulo II, o beato Papa João Paulo II, já quase são, quase santo já, já foi beatificado, já foi beatificado, será canonizado em abril do ano que vem. E o Papa quis justamente ser, uma presença da juventude ser protagonista nesse mundo de hoje. E ele, então, teve, os jovens se reúnem e fazem a jornada todos os anos, Domingo de Ramos, e cada dois ou cada três anos tem as jornadas internacionais. Na América Latina não tem muito a cultura da jornada, já 25 anos, 26 anos atrás, que teve na Argentina. Então, nós tínhamos alguns jovens que iam algumas jornadas no hemisfério norte, mas uma minoria. O que foi mais gente foi agora, em Madri, na primeira última jornada, no Rio de Janeiro, e que o pessoal despertou sobre o significado de uma jornada. Mas, mesmo no Brasil, mesmo as autoridades do Brasil não sabiam muito bem o que era uma jornada da juventude. Então, quando o Brasil se candidatou, foi escolhido, o Rio de Janeiro foi escolhido para ser a sede da jornada, nós tivemos aí um trabalho muito grande. Tivemos aí comissões para cada atividade, para cada trabalho, com padres religiosos, leigos, muitos jovens, e que foi crescendo durante todos esses dois anos de preparação para a jornada. E a jornada foi precedida da visita da cruz e do ícone de Nossa Senhora, chegou aqui em setembro de 2011. Percorreu todo o Brasil. Percorreu o Brasil todo e agora foi embora essas semanas aí para trás, foi embora para Roma para cumprir a maneira normal que se faz. Após a jornada, ela volta para Roma, no domingo de Ramos, do ano seguinte, que ela é entregue para a nova sede da jornada. O que aconteceu conosco em Madrid foi uma exceção. Ah, é interessante. Recebemos a cruz, o ícone, logo depois da jornada, a nosso pedido, né? Porque justamente nós sabemos que era menos tempo, apenas dois anos, e o Brasil é muito grande para percorrer. E deu muito certo, né? Deu muito certo. A CTVB coordenou esse tempo todo, né? A cruz percorreu o Brasil todo, de 18 de setembro de 2011 até a jornada do Rio de Janeiro de 2013, né? E a jornada, ela tem, assim, um tema, e de fazer discípulo entre as nações. Tem muitas atividades, acho que nem todo mundo percebe tantas atividades que tem a jornada. Tem os eventos centrais que são mais visíveis, quando o Papa vem, as celebrações que nós tinham na Praia de Copacabana, né? Que são os eventos centrais. Tenho as catequeses, eram perto de 300 catequeses. E várias línguas, né? Diversas línguas, né? Diversas línguas que tinham, os bispos e povo e tudo mais nas paróquias do Rio de Janeiro, onde estão hospedadas as pessoas. Uma logística muito grande para hospedar as pessoas perto do lugar da catequese e levar os bispos também, que não se repetem, mas cada dia é o diferente que vai. Questões também vocacionais, tínhamos na Quinta da Boa Vista, todo o trabalho vocacional. No Rio Centro, outro tipo de trabalho também, com relação à jornada. Tivemos também com relação à parte cultural, duas semanas atrás, é que a exposição, aquela mostra dos museus vaticano e da Itália, que voltaram para a Europa. Então, visitado por mais de 100 mil pessoas, né? Então, a parte cultural muito grande, a parte musical, né? Com vários locais na cidade, para apresentação de várias bandas e cantores, etc., do Brasil e do mundo todo. E toda essa logística também, de como fazer os atos centrais, que não são apenas, a missa é apenas uma delas, né? Que é no domingo, mas outros são recepção do Santo Padre, a Via Sacra, a Vigília, né? Isso enquanto jornada. Paralelamente à jornada, nós temos outros trabalhos que a arquidocense programa para o Santo Padre, que são paralelos, como no caso, visitar a favela da Varginha, visitar o Hospital São Francisco, o encontro com os argentinos, o encontro com os bispos, então isso é paralelo. A visita parecida. Isso é paralelo à jornada. A jornada tem o seu próprio esquema, o próprio trabalho e tem também outros trabalhos, outras visitas que faz durante a sua presença, já que aproveita para visitar outras realidades, e ligados um pouco à jornada, ou então ligadas ao país, né? Como o caso do Papa Francisco. E teve, é claro, na jornada do Rio de Janeiro, né? Interessante que a única jornada que tínhamos até então, na América Latina, era da Argentina. Isso é rei. E o primeiro Papa latino-americano, argentino, veio para a sua primeira jornada na América Latina, que foi o Brasil, foi o Rio de Janeiro, né? Foi muito bom, né? É um trabalho muito grande, eu fico assim, eu fico muito entusiasta, muito entusiasmado e admirado de ver o trabalho da juventude, sua criatividade. Se pudéssemos dar mais asas ainda a eles, acho que muita coisa ainda poderia acontecer de bonito também, que eles são muito criativos, grande parte do comitê, o organizador local, eram jovens, né? Jovem, sim. Porque nós temos o comitê central, que é o Pontifício Conselho para os Leigos, eles que organizam as jornadas, todas elas no mundo inteiro. E cada cidade que aceita a jornada, que é escolhida, tem o comitê organizador local, né? Que se organiza, que vê necessidade e tudo mais, né? É um trabalho muito grande, muito trabalhoso. Depois o número extrapolou, não foi, Dóra? E assim, a um certo momento, não se imaginava que chegaria tantos jovens assim. Não se sabia, não se sabia. De um lado, extrapolou o número de participantes das celebrações e dos eventos centrais e foi bem menor enquanto inscrições, né? Porque a jornada é um evento aberto. Então, pessoas que querem, digamos assim, alimentação, transporte, hospedagem, lugar para dormir, tem que se inscrever, né? E nós, como isso, pensávamos, queríamos ter lá umas 500 mil inscrições para a jornada, que era uma proporção mais ou menos igual a Madrid, mas não tivemos nem chegando nem a 300 mil, né? Isso é uma das coisas que ocasionou, porque nós tínhamos que, como é um evento aberto, nós tínhamos que comprar as coisas com antecedência. Certo. Ninguém vai comprar um kit de alimentação no bairro da esquina, né? Comprar 200 mil kits, né? Isso tem que ser... Bem organizado, né? Comprado antes. Também ninguém vai comprar uma casula a mais, que faltou para o padre, ali na loja da esquina, tem que prever antes. Então, pelas previsões, nós tínhamos muito mais material de casulas, de kit de alimentação, tudo mais, do que o número de inscritos, né? Isso foi também uma das dificuldades, né? Porque gastamos o dinheiro e, realmente, as inscrições foram bem menores, porque não havia a cultura da jornada. Então, o pessoal veio sem inscrição. E, no entanto, mesmo os que deram sem inscrições, foram recebidos também pelas famílias do Rio de Janeiro, que deram alimentação, que foram muito além do que era pedido. Isso foi um destaque no Rio. Foi justamente a beleza das famílias que se abriram. Envolveu toda a cidade, de certo modo. Exatamente. E foram muito mais, muito além do que nós imaginávamos, né? A beleza do acolhimento e, inclusive, as famílias, depois, ficaram até com saudades, choraram por se despedir, etc. No começo, mas será que uma família do Rio de Janeiro, uma cidade que tem fama de violenta, medo um do outro, não é capaz sequer de ser perto de alguém do lado, será que vai receber uma pessoa estranha, que vem de outro país, de outro lugar, sem saber nem quem é, vai receber na sua casa? Não só receber, como deu até a chave da casa para muitos deles. Você vem, vai, tudo mais. E ainda ficaram muito felizes de ver isso, né? Havia o medo das autoridades. Eu ia ficar, digamos, coalhado de ônibus, não ia se movimentar. Vieram com os ônibus, foram até as paróquias, aconteceram um problema de ficar difícil de andar, mais do que é normal, já existe a dificuldade normal. O aeroporto ia ficar lotado demais, não ia conseguir nem sequer andar. Os aeroportos foram tão tranquilos. É claro, tinha gente, evidentemente, né? Passaram pelos aeroportos, né? Mas com muita tranquilidade, né? Então, todas as dificuldades e pressões, acharam realmente que ia acontecer tanta coisa, e, no entanto, foi uma coisa muito tranquila. Mesmo em relação às manifestações que tinha lá, e que tiveram manifestações durante a jornada, os jovens responderam de maneira muito positiva, não partiram para a violência, não responderam com violência, a violência verbal que recebiam, né? Nem as, muitas vezes, o vilipente de imagem, tudo mais. Pelo contrário, ficou um evento que foi pequeno diante da maioria positiva que teve, né? Quer dizer, esse comportamento positivo da juventude também causou impressão. Sem dúvida. As famílias acolhedoras foram um ponto alto, e os jovens que deram testemunho, né? Acho que é a primeira vez na história que se consegue ouvir o mar em Copacabana, porque sempre tem barulho de música, de todos ali em Copacabana. Quando se pediu silêncio, né? De ficar em silêncio, 3 milhões e 500 mil jovens, né? Se conseguiu ouvir o mar do mar, como nunca. Então, acho que falou muito alto tudo isso. E não só isso, mas também a limpeza de Copacabana. Com 5 Réveillons, ficou muito mais limpo do que um só, né? Os jovens deixaram a praia limpíssima, deixaram que tudo ficou de boca aberta de ver como ficou limpa a praia. E não só, mas a Supervia, que administra os trens do Rio de Janeiro, emitiu uma nota, dizendo assim que os jovens entraram para os trens sujos, com papel, com bala, com copos, etc. E quando saíram, deixaram o trem mais limpo do que quando eles entraram, né? A beleza, isso não fomos nós que comprovamos. São as empresas, tanto a Conlub do lixo do Rio de Janeiro, como também a Supervia dos trens, que comprovaram. E tivemos vários aspectos, por exemplo, a dominação do palco de Copacabana, grande parte foi com a biodiesel, né? Que é o óleo reciclado, o óleo de cozinha reciclado, tal, que gastou muito menos questão de CO2, de gás de carbono, que não jogou na atmosfera tantas coisas, que foi através do biodiesel, né? Então, houve muitas experiências que nós tivemos, né? E que marcou. Como também o pessoal que, sobre dar tempo, quer dizer, milhões de jovens para tomar refeição, para ir ao banheiro, para se locomover, para pegar o metrô, supõe filas, né? Supõe, ninguém consegue movimentar 3 milhões sem uma fila, né? No entanto, tanto os jovens que esperavam a refeição, como os jovens que esperavam o metrô, ou o trem, ou o ônibus, como os jovens também que tinham que esperar o banheiro, com tranquilidade, né? A tal ponto mesmo que os próprios prédios de Copacabana, estão acostumados com tantos eventos, né? Que não se movem com isso, abriram para também ajudar e tudo mais. Ou seja, foi uma movimentação que mostrou um novo jeito de ser na sociedade, de aberta ao outro, não ter medo do outro, e o outro que, além da sua responsabilidade, também sabe ser o ordeiro, ao mesmo tempo que reivindica o mundo melhor. Sabe que o mundo não pode continuar como está, mas sim que é um mundo mais justo e mais humano, porém, sem a violência. Interessante. O senhor esteve sempre ao lado do Papa Francisco, a gente notava pelas imagens, imagens muito bonitas, também aquelas que jogavam camiseta, jogavam camisa, a gente via o carro, né? O senhor sentado lá atrás com... Como é que foi essa experiência também de relacionamento pessoal com o Papa? E a impressão, como é que o senhor via a impressão, o Papa latino-americano, pela primeira vez, que chegava assim e tinha essa acolhida, esse relacionamento com a sociedade, com a população? Foi justamente um outro ponto alto, sem dúvida, um ponto mais alto. Ou seja, os jovens pelo testemunho, as famílias pelo acolhimento e o Santo Padre próximo das pessoas, né? É claro que as pessoas sentiam muito próximo o Santo Padre de si, né? Seja... Porque, é claro, ele não podia fazer tudo que ele tinha o tempo exato de deslocamento, né? Deslocamento entre o forte de Copacabana até o palco, ele tinha aquele espaço de meia hora. Então, às vezes, o Papa Mauro ia mais rápido no começo e mais lento no final, ia mais lento no começo, mais rápido no final, às vezes, lento, rápido, lento, rápido, para poder ter uma certa diversidade, né? E é interessante ver que as pessoas jogavam, assim, camisetas e textos e cartas e lembranças para o Santo Padre, né? Ali, como um gesto de carinho também. O Santo Padre, a gente acolhia com muito carinho também, seja as crianças, seja os idosos, também no dia de Santana, ele fez questão de comentar as pessoas idosas no dia dos avós, né? E mesmo mostrando que não tinha medo. Ele mostrou que não tinha medo quando a Polícia Rodoviária Federal errou, em vez de entrar na pista livre, entrou na pista fechada, né? E parou todo o trânsito, aliás, entrou no trânsito parado, estava parado para deixar o Papa passar na outra pista, né? E ele abriu o vidro e acolheu todo mundo, né? E não sentiu medo nenhum, demonstrando justamente a que veio, né? Ao mesmo tempo, no meio do caminho, tomou duas vezes chamarrão, né? De alguém do povo, né? Pegou ali e tomou, e tomou mesmo. Ele serviu para mim e falou, olha, está muito bom, né? Ainda comentou que estava muito bom o chamarrão, né? Então, e ao mesmo tempo, os deslocamentos, seja na favela, seja no meio do povo, de... Eu acho que eu não pude fazer mais devido ao tempo, né? E a dificuldade de atender tantas pessoas, né? Foi incansável nesse sentido, né? E ele é assim também, é tencioso também no dia a dia, né? Tive a oportunidade de tomar café, almoçar, jantar com ele, né? Então, ele... Sabendo da sua atividade, foi intensa. Logo de manhã, no café, já tem a pessoa da assessoria do Vaticano, dizer o que aconteceu no mundo, se ele ia fazer algum pronunciamento, o trem que descarrilhou lá em Barcelona, que hora que vai falar isso, tudo mais. Então, tinha já... O café da manhã já meio atribulado, desde o começo, e já recebendo a programação do dia, saía para a programação, voltava para a refeição, já tinha cardiais sendo esperados, o bispo, o repórter ali, aguardando, ele emendava praticamente o dia todo, já saía depois da tarde e da noite, voltava à tarde da noite, mas eu tomava a refeição, depois aqui, acho que ia descansar um pouco. Então, foi incansável, desde a manhã até a noite, papo incansável, né? E essa simplicidade encantou a todos. Exatamente. E interessado em saber das coisas, e conhecer as coisas, e perguntando, e querendo realmente participar, dar opiniões, e conhecer, mesmo quando falava, falamos do Círio de Nazaré, por exemplo, que teve também a apresentação, do lado do Círio, durante a jornada, durante a jornada, também comentando um pouco como que era o Círio, ele queria saber um pouco mais, que ele conhecia pouco, em relação a isso, essa proximidade muito grande, uma proximidade de quem quer estar junto, de quem quer ouvir, de quem quer conhecer, de quem quer ajudar, realmente, as pessoas, a encontrar os melhores caminhos, né? E isso, acho que o jovem sentiu essa proximidade, tanto na sua fala, vim aqui bater na sua porta, para entrar. Água no feijão. Exatamente. Sabe que o povo brasileiro tem essa questão, se por acaso, chega mais longe, se eu colocar mais água no feijão, para aumentar, a refeição, se eu quiser tomar um cafezinho, né? E isso que ele falou, não é uma coisa artificial, é que realmente ele é, enquanto tal, né? E um homem de muita oração, muita oração. Nós passamos muitas vezes, de helicóptero, entre a Sul Maré, e o Forte Copacabana, cada vez que tinha que ir lá, para a Copacabana, em vez de helicóptero, e passamos ao lado, do Cristo Redentor, né? Cada vez ele rezava, dentro do Cristo Redentor, ali, vamos passar por ali, alguém que se colocava sempre, nas mãos de Deus, no clima de oração, tudo mais, né? Então, são belos sinais, que nós levamos no coração, e isso levou muitos jovens, também, a sentir o chamado, para ser igreja, para caminhar como igreja, para renovar, seu compromisso como igreja, O senhor vai falar sobre isso, no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural, e retornamos logo em seguida, para continuar esse bate-papo gostoso, eu tenho certeza, que você que está assistindo, está achando isso, com o Dom Orani. Espero você. Estamos de volta, com o Diálogo Aberto, hoje, com o nosso convidado especial, Dom Orani João Tempesta, a ser bispo do Rio de Janeiro. Dom Orani, chamou muita atenção, justamente, essa presença, marcante dos jovens, né? O que representou, para a igreja do Brasil, para a igreja como um todo, mas, particularmente, a igreja do Brasil, e do Rio de Janeiro, essa presença, maciça de jovens, como é que agora, a igreja tem, trabalhado mais, com todos esses jovens, que se viram, envolvidos, na jornada mundial. É bom lembrar, né? Que a jornada, é da juventude, embora, prometo pela igreja católica. E nós tivemos, encontros, entre religiões, ali no Rio de Janeiro, entre muçulmanos, judeus, cristãos, católicos, tivemos encontros, ecumênicos, com outras religiões, várias igrejas, né? Vários evangélicos, abriram suas portas, ou para acolher, ou para até mesmo, dar um lanche, um café, para os jovens, né? Tem uma experiência, de uma pessoa, judia, de Copacabana, que abriu a porta, a sua casa, para oferecer toalhas, aquela noite do sábado, para o domingo, etc. E acho que, quando ela vira, tinha dado todas as toalhas, da casa, né? Para os jovens, e a surpresa dela, foi que no dia seguinte, todos os jovens devolveram a toalha, e não faltou nenhuma, das que ela tinha emprestado também, né? Belo testemunho de vida, Belo testemunho, realmente. Então, houve um diálogo com religiões. Tivemos um grupo de jesuítas, da Grupa do Marges, né? Que visitou também, com pessoas do Candomblé, da Umbanda, dialogando, conversando, né? Então, houve um diálogo da juventude, com outros jovens, mostrando que, no lugar de tantas brigas, e tantas dificuldades, nós podemos, cada um, professando a sua fé, formar um mundo, realmente possível, de entendimento, né? Essa abertura, né? O Papa até fala muito, dessa periferia existencial, onde a gente, a igreja temia. A cultura do diálogo também. A cultura do diálogo, e é um encontro, né? E também, o dos jovens, e da igreja, e também as ruas, e também as necessidades, etc. Então, eu acho que isso significou, para a juventude do mundo, que estava ali, uma experiência com Cristo, uma experiência com Deus, uma convivência. O Pontifício Conselho para os Leigos, segundo me informou, um dos membros lá, recebeu mais de 20 mil cartas, sobre a jornada do Rio de Janeiro, né? E não tinha coisa que ler todas, não, mas eu não tinha que ir, só estava agradecendo, por essa oportunidade. Também lá no Rio, nós recebemos muitas cartas, de bispos, de padres, tanto na diocese, como as paróquias, que hospedaram também, as pessoas receberam muitas cartas, nesse sentido, só agradecido pela acolhida. Então, foi uma experiência para a juventude do mundo. Agora, para nós, do Brasil, foi o Rio de Janeiro o lugar para acolher o Santo Padre, e acolher o mundo todo, que veio para participar dessa jornada. Então, essa oportunidade nos deu a graça de podermos ter novas lideranças, porque durante o comitê, muitos jovens do próprio Rio de Janeiro, se despertaram como lideranças. Além, evidentemente, dos jovens do Brasil, que voltaram para as suas dioceses, como do mundo também, dos voluntários internacionais. Então, uma juventude mais corresponsável da sua consciência, de ser cristão, de ser católico. Então, esse amadurecimento do jovem, que viu que ele é protagonista, que ele pode, em mente, fazer grandes coisas. Depois, tivemos também a oportunidade de ver as famílias se abrirem e fazer uma experiência de acolhimento. E mesmo as famílias que se abrirem, não tiveram jovens, porque nós tínhamos mais vagas do que jovens inscritos também nisso. E algumas famílias que eram meio frustradas. Não tem jovem para a minha casa, não tem como me repartir com jovem em dois. Então, alguns até pintaram a casa para receber os jovens e tal. Mas, no entanto, mesmo os que não receberam, eu tenho dito, vale a intenção dessa abertura para o outro. Então, isso é um ganho também. Uma cidade que, às vezes, que é uma metrópole, que o pessoal pode dizer é impessoal, ninguém conhece um ao outro, receber um outro e ficar feliz de receber alguém e dar até a chave de casa, realmente é justamente um belo sinal. também o fato, digamos assim, de poder ver que ali as pessoas que participaram e encontraram com o Santo Padre, sentidos motivados, seu coração aquecido de querer viver melhor essa vida de igreja e também numa sociedade que precisa ser mudada e transformada. Acho que nesse tempo de tantas confusões, tantas complicações em nosso país, em nosso mundo, tantas guerras e brigas, eu queria que também nós vejamos aí os jovens que sabem muito bem o que eles querem e como é que eles podem mudar o mundo para melhor, porque tem muita coisa a ser mudada para melhor, porém, de uma maneira cristã, de uma maneira em que a vida cristã vai transformando como um fermento no meio da massa toda uma sociedade, num mundo confuso como o nosso. E isso tem aquecido o coração de muita gente e nesse sentido, o testemunho que temos recebido é que nós temos muitos jovens e não jovens, muitas pessoas que sentiram a vontade de voltar para casa, voltar para casa, voltar para a igreja. Então, muitas paróquias e muitas dioceses estão dizendo que estão encontrando maneiras, tentando encontrar maneiras de poder acolher esses novos, estão retornando ou nossos antigos que um dia foram batizados e que estavam meio assim parados, adormecidos e estão voltando para casa. Também na vida da igreja do Rio de Janeiro, na arquidiocese, o senhor sentiu essa mudança, essa vitalidade nova não somente nos jovens, mas também toda a cidade da vida. Sim, eu posso resumir para ele que um padre, um dono torpedos nos dias da jornada, um padre jovem até, um dos mais jovens, assim, depois dessa experiência da jornada, de acolhermos, de nos organizarmos, de vermos todos esses sinais, nós não podemos continuar do mesmo jeito. e interessante ver também que sempre se disse que um país que tem uma jornada da juventude não é o mesmo depois. E temos constatado isso, tanto a arquidiocese como o país, aqui em Belém também, das capitais que nos vem também, aqui pela rede de Nazaré, nós percebemos esse novo vigor. Agora, cabe a gente trabalhar isso. Ou seja, o Espírito Santo fez a sua parte, está fazendo a sua parte através dos sinais, chamando as pessoas para uma vida nova. Agora, cabe a igreja, enquanto bispos, padres, leigos, fazer a sua parte de acolher as pessoas e ajudá-las a crescer na fé. Como é que o senhor acha que deveria ser essa prioridade? Já que nós estamos falando aqui, as pessoas estão, muitos participam, muitos que estão nos acompanhando, participaram, outros se viram envolvidos. como fazer com que essa motivação permaneça, esses jovens e a vida da igreja seja, vamos dizer, prossiga-se nesse mesmo gás? É claro que nesse aspecto aí, nós vemos que um grande evento, evento de massa, de muita gente, nós já tivemos, se despertar, acontecer, se contagiar-se pelo bem, a visão pessoal do mundo, tudo mais, viu que as coisas podem acontecer. Agora, se trata de ver isso acontecer no pequeno grupo. Então, ser acolhido, uma iniciação cristã bem feita, você também acolher a pessoa que chega não burocraticamente, mas com alguém que é evangelizado, evangelizar, dar espaço e lugar para serem acolhidos, ajudar na educação da fé, e orientar a pessoa para depois participar daquela comunidade, ou daquele grupo, ou daquela paróquia, e tal, uma maneira que vai continuar crescendo na fé. Agora é tempo do pequeno grupo, da paróquia, pequena comunidade, círculo bíblico, grupo de reflexão, grupo de jovens, ter esse trabalho de acolhimento de uma maneira nova, não tanto ter que inventar novas coisas, mas ter umas atitudes novas, de como acolher o outro que está chegando e que está desejoso de fazer uma experiência de Deus. Mas não só esperar, aluno que vem até a Secretaria da Paróquia, mas ir também onde eles estão, na escola, no shopping, no trabalho, no ônibus, tudo mais, ali também se encontra muita gente que vai te perguntar, que vai falar alguma coisa para você. Isso tem notado, mesmo para vir para Belém, por exemplo, quando passei lá para fazer o check-in no aeroporto, a hora que eu cheguei lá, o senhor é o arcebis, tudo mais, tudo mais, eu também sou católico, que bom, e começo a falar da jornada, etc. Então, ou seja, as pessoas se identificam, e começam a falar um pouco de uma certa necessidade de ser católico, de voltar como igreja, e aí é a hora de você, claro, dentro de um espaço de tempo razoável, curto, muitas vezes, como um check-in, de você convidar, de você escutar, de você mostrar qual é o caminho que ele pode seguir. Então, tem muitos trabalhos, não só de acolhimento dentro da paróquia, do escritório, mas também que você encontra pelo dia a dia da sua vida. Não esperar que as pessoas venham, mas ir ao encontro, né? A Missão Continental que falava a Conferência de Aparecida também colocava em evidência esse fato da evangelização, da importância de se aproximar das pessoas. E aquilo que o Papa Francisco, que foi o coordenador da edição final, digamos assim, do texto definitivo de Aparecida, fala isso, né? Ou seja, de ir da Missão Continental que é ir às periferias existenciais da sociedade, igrejeirar as ruas, evangelizar, seja organizadamente, quando tem uma missão popular de casa em casa, seja através da vida da pessoa, ou dois a dois, ou pessoalmente, naquilo que é chamado a fazer. Ou seja, são as atitudes novas que requerem justamente uma boa orientação para o que há, ou da capela, ou da comunidade, para que a pessoa possa fazer isso com entusiasmo. Então, são os novos tempos, porém, que são trabalhosos. A própria experiência, Dorani, que a igreja fez nesse último período com a renúncia do Papa Bento XVI, depois com a eleição do primeiro Papa latino-americano, essa proximidade, essa necessidade de relacionamento, de família, tem acentuado mais todos esses elementos que o senhor dizia. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a renúncia do Papa Bento XVI foi um fato inédito, embora tenha precedências no passado, no entanto, sabemos que do jeito que acontece é um fato inédito e, ao mesmo tempo, a eleição do Papa Francisco trouxe esse tipo diferente de ser, a ação do Espírito Santo, que sabe como conduzir a igreja a cada momento e indica as pessoas para cada momento também. E esse ir ao outro, esse aproximar-se do outro, evangelizar o outro, escutar a dor do outro. O Papa Francisco, na sua fala aos bíblicos do Brasil, a CNBB, ele falava dos tipos de Amaus. Ele dizia que os tipos de Amaus, Jesus foi ao encontro deles e aproximou-se deles, escutou as suas decepções. Então, tem muita gente hoje cansada, desanimada, que vai embora deixando a igreja para trás, etc. Cabe a igreja se aproximar das pessoas para ajudá-las através da palavra que é proclamada e da Eucaristia que é partilhada a voltar a aquecer os corações para que retornem para Jerusalém, retornem para casa. E o Papa faz uma pergunta aos bispos do Brasil, teria a igreja hoje capacidade de aquecer os corações para voltar para casa? Nós vimos que tem. Nós vimos que o Espírito Santo mostrou para nós por tudo o que aconteceu que existe essa posidade de aquecer os corações. Ele usou até aquela expressão simpática dizendo que a igreja é como um hospital de campanha que acolhe as pessoas que as pessoas se sentem. Isso foi na entrevista que fez para ativitar a católica. Ele falou sobre isso em que ele dizia que depois de ver como é que está o colesterol, como é que está a glicose, mesmo tentar tratar as feridas. Então, a igreja tem essa espalha de igreja enquanto mãe que acolhe, que abraça, que tudo mais. É o primeiro anúncio. E nós vimos que a igreja tem essa capacidade. Porém, cabe a nós como é que nós vamos tratar esses machucados, feridos que vêem, que chegam. Vamos tentar achar qual é o colesterol, se está ruim, se é o frio, e o que é o que é. Vamos tentar curar as feridas primeiro para depois ajudar. Como tem sido a experiência do senhor no Rio de Janeiro, dentro dessa perspectiva? O senhor está quase cinco anos lá. e como é que tem sido essa experiência pastoral também frente a tantos desafios, a tantas experiências? O Rio tem todas as experiências possíveis e imaginárias dentro da própria cidade. Desde a grande cidade, da metrópole, assim, do mundo moderno, como também da questão da mistura entre favelas e cidade, como também toda a questão que nós temos de violência, como também nós temos de regiões rurais do Rio de Janeiro. Temos regiões que realmente são bem rurais, como se fosse um símbolo. tinha uma fazenda dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, temos todos os tipos de situações. Eu digo que aos padres, aqui no Rio podemos ter todo tipo de missionário. Missionário da zona rural, missionário da favela, missionário da grande cidade, missionário de uma metrópole mais moderna, enfim, todo tipo de situações e de participação também. As pessoas que participam, que se entusiasmam em todas as situações. eu creio que essa minha descoberta, esse meu encontro, eu vi um outro Rio de Janeiro que não aquele que a mídia coloca. De violência, disso. É, porque a mídia coloca muitas vezes a questão de futebol, samba, região de novela e agora também das violências e manifestações. Tudo isso tem também, claro, não é que não tenha, mas aquilo que existe muito mais é um povo que teme a Deus, um povo que busca o Senhor, que é bem participativo, que vive nas suas comunidades, que faz um trabalho social muito bonito, consciente da sua responsabilidade e que também necessita dessa proximidade. Minha questão justamente é que diferentemente de Belém, que eu conseguia chegar muito mais próximo, o Rio é muito grande para eu poder dar conta de chegar próximo de todo mundo. Só de parte são 600 para você poder ir ao encontro de cada um e suas necessidades, mas ao mesmo tempo indo das paróquias. mesmo assim dizem que o senhor está onde presente e lá está presente. Gostaria, gostaria de estar, não é? Mas, evidentemente, eu gosto de fazer isso e nas paróquias sempre poder escutar as pessoas, de poder ouvir e as pessoas que estão grande preocupadas com as suas feridas mesmo, machucados, de filha, de pai, de mãe, de marido, de esposa, de doença, são muitos machucados que cada pessoal tem e que cabe a nós a gente encontrar os caminhos essas pessoas ou quando estão desempregadas, perderem o emprego. Então, são situações as mais variadas que cabe a gente estar ali como a mãe embalando os filhos e curando as feridas e depois de uma participação ajudá-los a aprofundar a fé na catequese e depois, consequentemente, a viver diferentemente. E aí está o grande desafio levar as pessoas que escutaram o primeiro anúncio a aprofundarem a fé e a viverem de maneira diferente que ajuda a contagiar os outros com o bem. Nós vamos dar mais uma pequena parada e daqui a pouco a gente continua. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o terceiro e último bloco com Dorani João Tempesta. Esperamos você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto agora no terceiro bloco conversando com Dorani. Aproveitamos a passagem dele aqui por Belém para conversar um pouquinho com ele. Dorani, depois de cinco anos que o senhor passou por aqui, mas o senhor ainda é muito presente na vida dos paraenses, na vida dos belementses. a gente nota esse relacionamento muito profundo. Paulista que veio para o Pará, se tornou paraense e existe esse relacionamento profundo. Como é que é? Eu queria que o senhor falasse, porque a gente viu esses dias que o senhor está passando por aqui, essa proximidade que criou com o povo paraense. Eu queria que o senhor destacasse um pouquinho sobre isso. Eu sempre tenho dito nas pessoas com quem eu convivo e com quem às vezes me entrevista no Rio de Janeiro que entre um paulista chegar ao Rio de Janeiro tem um Pará no meio. E esse paraense foi o tempo da minha conversão para outro tipo de cultura, outro tipo de vida, de experiência, de pessoas que me encantou realmente de conhecer a alma paraense, o jeito de ser paraense e que eu levo comigo, evidentemente, e que me fez muito bem de poder ver justamente como tem uma beleza muito grande aqui. E quando você se introduz e se inflai numa cultura, você começa a compreender as pessoas e compreender as reações também. E o Pará tem uma cultura muito própria, o próprio tipo de vida, o tipo de alimentação, o tipo de música, o tipo de vida de fé, muito própria. Realmente louvo a Deus por esse tempo, foram poucos anos, quatro anos, mas parece que foi muito tempo que eu me senti muito presente e muito acolhido aqui. Eu creio que essa alegria de poder ver, porque é um povo muito bom que até hoje continua ligado e continua com o seu carinho para comigo. Eu agradeço muito e peço que rezem por mim porque nesses novos tempos de tantas mudanças, tenho certeza que a intercessão da oração é muito importante. Outro aspecto interessante, por exemplo, a sua convivência com o Dom Vicente Zico, a gente nota, por exemplo, Dom Vicente Zico fez esse período, 63 anos de vida sacerdotal, que é mais ou menos a sua idade. Eu digo que nós temos a mesma idade, nós dois. Nós temos a mesma idade. Isso também impressiona, eu queria que o senhor falasse desse relacionamento com os bispos, essa fraternidade. Sim, chegando a Belém, é claro que eu não conhecia Dom Vicente de próximo, eu comecei a conhecê-lo aqui. Eu vi realmente essa alma sacerdotal, esse bispo, pastor que o Dom Vicente traz no coração e que, claro, está dentro da vida aqui de Belém, a vida do Pará, que tanto bem fez a mim e faz ainda hoje a todo o povo paraense. admiro muito toda a vida de Dom Vicente, toda a sua dedicação, sua disponibilidade, sua abertura, sua preocupação com os outros e seu trabalho que fez e continua fazendo aqui em Belém. Quando fui para o Redireiro, eu convidei para pregar retiro para o clero da diocese, foram cinco retiros que ele pregou lá. O clero ficou muito admirado de ver-me e de sua espiritualidade. Realmente nós temos homens muito santos que continuam sendo pregando um grande serviço para a igreja do Brasil e para as pessoas. Dando essa contribuição, esse exemplo de vida. O Sírio, o senhor teve experiência do Sírio de Nazaré muito forte e o senhor sempre colocava em evidência esse relacionamento. Como é? O que o senhor guarda depois desses anos fora? Depois acontece também o Sírio lá. Como é que tem sido essa experiência? Como é que foi o que o senhor guarda do Sírio de Nazaré? Como é que tem sido isso também no Rio de Janeiro? O Rio já tinha uma experiência de Sírio no passado. Na Tijuca tem uma associação de paraenses que já fazia muitos anos. E em Copacabana tem os Barnabitas que levaram o Sírio para lá também. E tem duas paróquias de Nazaré, no Acari e Anchieta. E é claro que não é da mesma forma como em Belém. Eles levam uma certa tradição no meio de uma grande cidade e que quando nós começamos a levar a imagem peregrina pelas capitais do Brasil foi levando São Paulo, Brasília, São Paulo e a Serra de Janeiro para a terceira vez e aí eu fui nomeado para lá. Acabei eu recebendo. E agora todos os anos volta a imagem peregrina. Mas a dúvida é que o Sírio enquanto manifestação é que em Belém que acontece de um nome especial. E aquilo que marca justamente é o povo que vive a sua fé de maneira própria. Com a sua cultura, com o seu jeito de ser. Que só mesmo quem vem participar é que sabe o que significa ser envolvido pelo Sírio aqui de Nazaré em Belém do Pará. E que marca eu tenho pessoas que depois que eu vim para Belém que vieram me visitar e vieram ao Sírio. Pessoas da Bahia, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, etc. e que ainda hoje continuam vindo. De tal maneira Belém, o Sírio marcou as suas vidas. Esses dias mesmo, esse último Sírio teve uma pessoa de comunicação lá de Salvador e disse olha, estou aqui no Sírio de novo. Desde que eu vim a primeira vez não posso mais deixar de vir aqui. Ou seja, baiano, nunca tinha, não conhecia, se encantou pelo Sírio. Acho que é o jeito de ser do paraense que vive a sua fé, que é a manifesto de maneira solene pelas ruas de Belém que marca e que eu recordo com muito carinho e que não tem como repetir isso em nenhum lugar. Podemos ter outro tipo de celebração, outro tipo de Sírio, mas o Sírio acontece mesmo em Belém. Depois de ter essa sintonia com a cidade, querendo ou não, toda a cidade, mesmo uma cidade grande como Belém, se sente envolvida nessa manifestação de fé. Até aqueles que não têm fé, até aqueles que... que se tornam também uma manifestação cultural, não é verdade? Sim, exatamente. A fé que se torna a cultura, que influencia a cultura, influencia a cidade. Acho que a fé tem isso. Você vive a sua fé, ela faz acontecer uma cultura e faz acontecer também uma influência em toda a cidade e que contagia toda a cidade. O Sírio de Nazaré, que tem tantos séculos de experiência, de vivência, ele está na alma paraense, está na vida. influenciou a questão da gastronomia, dos cânticos, influenciou a cultura. Acho que a fé tem que fazer isso, tem que mudar a sociedade, seja trazendo a cultura, seja ao mesmo tempo fazendo, contagiando tudo ao redor. E o desejo é que a fé também contagie com aquilo que ela significa em matéria de vivência, de uma justiça maior, que haja necessidade, menos violência, mais paz, que haja mais justiça e menos problemas de fome, de miséria, que as pessoas saibam conviver em paz uns com os outros. Quer dizer, uma fé encarnada aqui nela. A consequência da celebração que contagia a todos deve traduzir-se em vida, na vida, numa vida cada vez diferenciada. E é isso que justamente eu sempre dizia aqui quando estava em Belém, que eu não posso acreditar que um povo que sabe viver tão bem a vida com Nossa Senhora de Nazaré, ele não pode ser violento, não pode ser um povo que faça o mal. É claro que liberdade humana pode fazer o que bem entender, evidentemente, em cada momento, mesmo tendo coisas boas. Mas eu acho que a maioria do povo do Pará, do povo de Belém, tem o coração mariano, o coração de Nossa Senhora de Nazaré, que gosta de fazer o bem e assim vive na sua família, assim educa seus filhos. Um dos aspectos, o senhor tocou aí, esse aspecto da cultura, do relacionamento igreja-mundo e um dos aspectos hoje, pré-poderante, importante, é a questão da comunicação. E o senhor sempre esteve ligado à comunicação. O período que o senhor esteve aqui deu muita força à Fundação Nazaré, que tem aqui a rádio, TV, o jornal, a internet. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência que o senhor viveu aqui, depois que levou também para o Rio de Janeiro. e como é que o senhor vê a importância da comunicação hoje para se comunicar com a sociedade? Quando eu vim para Belém, é um grande presente, um dos grandes presentes, além do Sírio, além da beleza da cidade, além da cultura, além do povo aqui de Belém, claro, um dos grandes dons, grandes presentes, foi uma Fundação Nazaré, que tem televisão, que é uma rede de televisão, tem emissora de rádio, tem o gente de jornal e tem a internet, que já tinha começado, tinha começado e que apenas levia adiante, tentando ajudar a melhorar, a dar passos, a se adaptar a novos tempos, novas circunstâncias, etc., mesmo com as vicissitudes e dificuldades, que nem sempre conta com apoio, às vezes, de empresas, nem sempre é ajudado e tudo mais, mas que heroicamente continua sendo levado adiante. E graças a tantos profissionais e todos vocês que, mesmo com dificuldades, sabe, superar as dificuldades, isso sempre me comoveu, me chamou a atenção. E é claro, fazer comunicação hoje supõe tudo isso, né? Hoje, é claro que as mídias sociais, a questão da Facebook, principalmente Twitter, estão hoje em voga e marcam muito a juventude e a nossa sociedade, mas também esses meios de comunicação, como televisão, rádio, jornal, internet, fazem parte e nós temos que estar nele, porque o cristão é aquele que tem uma experiência com o Cristo, onde quer que ele esteja, ele vai anunciar Jesus Cristo. E é claro que os meios de comunicação nos fazem chegar mais longe, chegar às pessoas, né? Eu preciso agradecer muito e louvo a Deus por todos os que trabalham aqui na Fundação Nazaré e que levam adiante essa bela missão. E o senhor continua sempre ligado à comunicação, Às vezes, está no congresso, participando daquela comissão que leva para a frente da comissão. no próprio Rio de Janeiro que tem tantas facilidades, vamos dizer, onde é centro, muitas vezes, de comunicação, porque as grandes emissoras estão presentes lá. O senhor tem desenvolvido, levado para frente também, esse empenho. Sabe que as grandes emissoras dependem de muitas situações, muito variadas. A gente tem tentado fazer muitas parcerias, e realmente eu fui eleito pelo Congresso Nacional para participar do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional e depois fui eleito pelo espaço de ser presidente. Realmente, algo que eu não esperava, porque eu já tinha passado o meu tempo na CNBB, da Comissão Psicopal para a Comunicação, Cultura e Educação, que depois mudou apenas para a Comunicação, e eu já tive que ser aposentado nessa área. Está jovem ainda. Quando me chamaram para trabalhar lá e é uma bela experiência de ver ali tanto as empresas de comunicação como os empregados, como a sociedade civil, discutindo assuntos importantes, interesse comum e as divergências também que fazem parte de ver como é que a gente pode chegar a uma conclusão, um consenso em alguns aspectos ali. Então, a comunicação hoje realmente é uma disputa muito grande. Muitas leis e muitas situações são muito variadas e muita questão econômica também, a questão das teles, a questão das empresas de comunicação, uma disputa por espaço, disputa por questão de frequência. E sem dúvida nenhuma que hoje, acho que os tempos de hoje supõem uma nova legislação, uma nova orientação, mas ao mesmo tempo, também, essas orientações são muito complexas de chegar a um consenso devido a tantos interesses que se movem ao mesmo tempo. Acho que a gente tem que estar fazendo parte da história e encontrando os melhores caminhos. essa questão da igreja viva, que ela se torna também, como o senhor dizia, que o Espírito Santo trabalha e a cada momento ela se renova. A gente tem visto na vida da igreja essa renovação, esse contínuo florescimento. como é que nós estamos quase chegando ao final do programa, como o senhor poderia acentuar e valorizar esse aspecto desse relacionamento da igreja com o mundo e da mensagem evangélica se tornar sempre uma realidade, onde as pessoas, todas as vocações de todas as idades, se sentem envolvidas a participar dessa experiência de fé e de vida. O Papa Francisco tem falado muito sobre isso. Ele tem salientado muito que a igreja não é uma organização não governamental, não é uma ONG para fazer apenas uma questão de caridade, que a igreja não é apenas uma organização profissional que faz apenas como profissionalmente age e atua. É feita de pessoas vivas que têm uma experiência com o Cristo e com o Cristo querem viver a vida cristã e conviver com os outros na fraternidade e anunciar uma boa notícia para o mundo. Quando, quanto mais o cristão tem essa consciência da sua responsabilidade, da sua vida em Cristo e vive com os irmãos e irmãs, também aquilo que ele vai fazer e como ele vai trabalhar vai ser essa igreja viva. Não vai se refugiar apenas numa questão formal, apenas um nome ou um rótulo, nem tampouco num trabalho social apenas para o fazer, mas uma vida que é envolvida pelo evangelho. E isso nos supõe fazer outras coisas a não ser ter uma nova atitude na vida cristã de levar a sério ao evangelho e a palavra de Deus com simplicidade como sempre salienta o Papa Francisco. Dora, nós gostaríamos de agradecer realmente essa disponibilidade do senhor ter vindo aqui e peço que o senhor deixe uma mensagem para todos aqueles que nos acompanham não somente aqui no estado do Pará mas todas as nossas transmissoras dos estados vizinhos. Bem, parabéns à Rede Nazaré por todo o trabalho que é feito. Uma alegria poder estar falando com todos vocês, os telesplicadores da TV Nazaré tão querida. Durante tanto tempo eu utilizei aqui essas câmeras, esse mesmo estúdio para fazer tantos programas aqui para todos vocês e desejo a vocês que prestigiem a Fundação Nazaré, ajudem a mantê-la ao mesmo tempo, vivam como igreja viva, alegre, feliz na sua paróquia, na sua comunidade e vendo também os grandes sinais ao redor, sabendo que são as emissoras católicas que você vai perceber e ver o que realmente a igreja está dizendo. Há muitas ideias, muitas coisas que se falam aqui a colar, mas sabem utilizar os meios de comunicação católicos para saber a notícia e a verdade daquilo que realmente acontece com a igreja. Eu tenho prestigio e anuncio às pessoas para assistirem aos meios de comunicação prestigiando, ajudando a fazer acontecer. E que o sírio de Nazaré que tanto marca Belém ajude cada vez mais a todos vocês a virem melhor ainda como cristãos e católicos. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso lá na caminhada pastoral lá no Rio de Janeiro. É você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, tenho certeza que você degustou demais o programa de hoje com a presença de Dom Oraní e João Tempesta. Até o próximo programa. Um abraço. Um abraço.